Homem até debaixo d'água Pedirou romance num gesto severo chamou a atenção Você não passa de um berrapado levar minha filha, não dou permissão Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto Nunca passa de um pobre peão O pobre rapaz escutava calado igual um aluno aprendendo a lição Outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver nos confins do sertão Ombro a ombro eles trabalhavam à noite e dormiam num velho galpão A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão Foi a primeira vez na história que uma rolinha teve glória Ser protegida por um gavião O caboclinho de fibra e talento enfrentando o garimpo, trabalho cruel Sol a sol a procura do ouro, sem ver dela frente o azul do céu Respeitando a menina que amava o caboclo fez um bonito papel Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel Ele foi um avião sem asa, com a menina dentro de casa, bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho, disse o caboclinho sem temer castigo Roubei sua filha com boa intenção pra cumprir meu dever, voltei como amigo Que é do homem, o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos Dois anos a luta foi dura, mas ela voltou virgem pura Do meu lado não correu perigo O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão Pro mocinho ele foi dizendo entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tombar sobre o chão Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo em eterna união E você já não tem uma água, foi homem até debaixo da água Vai ser o genro do meu coração